O alargador de cintura FlexiBelt O alargador elástico FlexiBelt vem com 3 tecidos de cores diferentes, todos em aldão orgânico. É muito fácil de usar. Passo o botão das calças ganga pelo orifício do botão do alargador, enfio o tecido por dentro das calças e coloco o botão do alargador na abertura do botão das calças de ganga. Com o FlexiBelt pode continuar a usar as suas calças de ganga favoritas durante toda a gravidez e é ideal para usar no pós-parto, especialmente ao pós-cesarianas, para evitar que as calças amagoem.